Não fique parado, recomece, o espírito eterno é aprendiz. Não importa de onde você parou, o que te levou a paralisar os seus passos. O importante é ter lucidez e clareza na nova direção. Os pés estão fustigados pelo caminho pedregoso de até então. Faça uma pequena pausa, mas não se identifique com um paralismo. Respire fundo, calce o calçado da esperança e dá vontade e siga em frente. Escolha um novo rumo e recomece.